Adiante, contradições à providência. Toda pessoa razoável que examina a realidade perante nós descobre dois completos opostos nela. Quando examinando a criação, sua realidade e condutas, há uma aparente e afirmada liderança de grande sabedoria e habilidade, tanto respeitando a formação da realidade e a garantia de sua existência em geral. Tomemos a criação de um ser humano como exemplo. O amor e prazer de seus progenitores é a primeira razão garantida a executar seu dever. E quando a gota essencial é extraída do cérebro do pai, a providência garantiu muito sabiamente um lugar para ela, que a qualifica a receber vida. A providência também lhe dá o seu pão diário na quantia exata e ela também prepara uma fundação maravilhosa para ela no ventre da mãe para que nenhum estranho a possa magoar. Ela atende a toda a sua necessidade como uma ama treinada que nunca irá esquecer sequer por um momento até que ela tenha adquirido a força para emergir no nosso mundo. Nessa altura, a providência brevemente lhe empresta apenas suficiente força para quebrar as paredes que a rodeiam. E como um guerreiro treinado e armado, ela rompe uma abertura e emerge no mundo. Então, também a providência não a abandona. Como uma amável mãe, ela traz-lhe tais pessoas amáveis e leais em que pode confiar, chamadas mãe e pai, para assistir durante seus dias de fraqueza até que cresça e seja capaz de se sustentar a si mesmo. Tal como o homem, são também todos os animais, plantas e objetos, todos sabiamente e misericordiamente cuidados para garantirem sua própria existência e a continuação de sua espécie. Mas, os que examinam essa realidade da perspectiva da provisão e persistência da existência podem claramente ver grande desordem e confusão, como se não houvesse líder e nenhuma orientação. Todos fazem o que é certo e todos fazem o que é certo aos seus próprios olhos, construindo-se a si mesmos sobre a ruína dos outros, os maus prosperam e os justos são atropelados sem ir-se. Tenha em mente que essa contrariedade apresentada perante os olhos de toda pessoa sensível e educada preocupou a humanidade até nos dias da antiguidade. E lá, muitos métodos para explicar esses dois aparentes opostos na providência, que ocupam o mesmo mundo.